MIMI PON MIMI PON MIMI PON MIMI PON Ernestino! Ernesto! Diga aí, Tabarel! Diga aí, primói! Tá indo pra onde, primo? Pra capital, pra tal do São João. Tá doido, São João é bom, é no interior. Tá maluco? São João é bom. É na capital. Se fosse, eu não tava saindo da capital pra ir pro interior. O que é que você fez de tão bom no São João do interior? Ah, porque lá é que tem o São João autêntico. Lá é que estão as raízes. E eu quero lá saber de raiz, Ernesto. Eu não tô árvore. Eu não tô falando disso. Eu tô falando da alma do povo nordestino. E eu quero lá saber de alma? Tá pra aí, ó. Se você for falar esse negócio de alma e raiz, eu tô aqui pensando no fantasma de caixão, né? E o que é que tem a ver com São João isso, criatura? O forró pede serra, Ernesto. E o que é que tem o forró pede serra? Não levantava não, Ernesto. Não morreu, não. Não morreu e a gente não pode deixar morrer. Menos, Ernesto, viu? Menos. É por isso que, como um ato de resistência, eu vou pro interior. Pra brincar meu São João autêntico. Com um autêntico forró pede serra, não com esse forró universitário que a gente vê por aí. Essa leutria toda, foi só pra dizer isso, foi? Foi. Exagerei? Exagerou e se enganou, sim. É, eu queria saber que tava enganado com você, afinal, você deve ser fã desse forró universitário, né? Eu não vou mentir pra ser porreta. Gosto sim, mas nem esse engano que eu tô falando, não. Ah, não? Não. O que eu tô falando é que se você tá procurando o legítimo forró pede serra, você tá indo pro lugar errado. Nessa época, o interior tá cheio de forró universitário. É. Inclusive, me dê licença, que eu vou picar minha mula pra capital, que eu quero pegar um forrózinho lá no Pelourinho. E é isso aí, Ernesto. Cada um na sua. Vai pro seu caminho da rota, que eu arrasco o pé até a capital. Fui. Depois, eu é que sou tabaréu. São João no interior? Tá doido? E agora?